No início da tarde desta quarta-feira, 1º de novembro, aqui na cidade de Guarabira, as guarnições da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Chegando aqui nas proximidades da Rodoviária Velha, mais precisamente num comércio, uma senhora bastante agredida informou que teria sido violentada pelo seu próprio marido. A partir daí, a Polícia Militar a socorreu ao hospital regional aqui em Guarabira, como também iniciou uma operação para prender o agressor. Nesse sentido, já depois de algum tempo, identificamos o agressor e fomos à casa da fazenda da mãe dele, do sítio de Cananduba, que fica entre Guarabira e Pirituba. Ele já havia trocado de veículo, ou seja, deixou um creta que era da propriedade dele e pegou um celta da mãe. E saiu para o Espirituba. E nossa guarnição aqui do comando conseguiu interceptá-lo e procedeu com as abordagens. Ele não reagiu. Nós fizemos a algemação e também o conduzimos à central de polícia. Na central de polícia, lá a mulher estava, e ele foi autuado em flagrante dentro da Lei Maria da Penha, onde será, certamente, encaminhada à justiça para responder pelos crimes cometidos. A senhora, a esposa dele, nos informou que, desde a semana passada, ele já vinha ameaçando agredi-la. Mas as agressões aconteceram hoje e a polícia militar tomou as providências pertinentes ao caso.